Toca Livros apresenta O Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, apresenta O Dom das Lágrimas, de Márcio Mendes Livro da Editora Canção Nova Leitura, Márcio Mendes Ouvir tua oração, evito as lágrimas Por isso vou curarte Os que semeiam entre lágrimas Recolherão com alegria Perguntaram-me por que as pessoas boas têm de sofrer Na voz de quem perguntava havia dor e até mesmo revolta Quem teve a alma machucada e foi ferido no coração Quem sofreu uma grande perda ou a dureza de uma traição Não se contenta com respostas prontas Sendo assim, respirei fundo antes de dizer alguma coisa Pois é preciso ter respeito pelo sofrimento das pessoas A amiga que me fizer a pergunta Não sabia que é impossível a uma pessoa boa Escapar ao sofrimento É que as pessoas boas amam E não existe amor sem experiência de dor Quem ama se expõe ao sofrimento Porque abriu seu coração Quem é incapaz de sofrer também é incapaz de amar E no mundo inteiro o único lugar onde a dor e o amor se abraçam É no coração das pessoas boas Foi assim, com os olhos cheios de lágrimas Que minha amiga me mostrou a sua dor Era dor de perguntas sem respostas Mas por que? Por que tem de ser assim? Há alguma utilidade para essas minhas lágrimas? O que eu vou fazer com a minha dor? Quando é que isso vai acabar? Quem sofre quer saber por que as coisas tiveram de ser tão dolorosas E na lágrima de quem chora O coração pergunta por que Deus não impediu tamanho sofrimento Quer saber se ele vai transformar a situação Se ele vai diminuir a dor E saber disso é coisa importante para muita gente Quando me pediram para escrever este livro Fiquei feliz, sorri agradecido Sabendo que se trata de coisa importante Porque tudo importa quando a gente fala de dor e de cura A gente fala de dor Porque debaixo da expressão dom das lágrimas Está guardada toda a dor humana Que se manifesta no coração das pessoas Tais como o cansaço e a opressão Falar em dom das lágrimas É também falar de cura Porque a Sagrada Escritura afirma para nós O que foi dito a Ezequias da parte de Deus Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Por isso, vou curar-te Deus é aquele que enxuga as lágrimas E traz o alívio É ele quem cura e revigora Quem quiser experimentar isso Precisa apenas entender que a palavra de Deus Tem uma maneira própria de tratar a dor E de curar a alma e o corpo Ela faz com que a gente veja o problema Debaixo de uma nova luz A luz da fé Sendo assim, posso lhe garantir Que antes mesmo de terminar este livro Você encontrará aqui a palavra de Deus E a força do Espírito Santo Que serão remédio para a sua vida Eles têm o poder de curar as enfermidades da alma Aliviar as dores E fechar inúmeras feridas Certamente Será uma feliz experiência Do amor como fonte de cura Das lágrimas como dom de Deus Porque é um tipo de lágrimas Não são todas Que é dom de Deus E vamos também tratar da dor Isso no duplo sentido da palavra tratar Primeiro porque vamos falar sobre a dor Segundo, porque vamos tratá-la De forma que fique curada Você acabou de ouvir o trailer Agora fique com o começo deste audiolivro O Davi Departamento de Audiovisuais da Canção Nova Apresenta O Dom das Lágrimas De Márcio Mendes Livro da Editora Canção Nova Leitura Márcio Mendes Ouvir tua oração Evir tuas lágrimas Por isso vou curarte Os que semeiam entre lágrimas Recolherão com alegria Perguntaram-me por que as pessoas boas Têm de sofrer Na voz de quem perguntava Havia dor e até mesmo revolta Quem teve a alma machucada E foi ferido no coração Quem sofreu uma grande perda Ou a dureza de uma traição Não se contenta com respostas prontas Sendo assim, respirei fundo Antes de dizer alguma coisa Pois é preciso ter respeito pelo sofrimento das pessoas A amiga que me fizer a pergunta Não sabia que é impossível a uma pessoa boa Escapar ao sofrimento É que as pessoas boas amam E não existe amor sem experiência de dor Quem ama se expõe ao sofrimento Porque abriu seu coração Quem é incapaz de sofrer Também é incapaz de amar E no mundo inteiro O único lugar onde a dor e o amor se abraçam É no coração das pessoas boas Foi assim Com os olhos cheios de lágrimas Que minha amiga me mostrou a sua dor Era dor de perguntas sem respostas Mas por quê? Por que tem de ser assim? Há alguma utilidade para essas minhas lágrimas? O que eu vou fazer com a minha dor? Quando é que isso vai acabar? Quem sofre quer saber Por que as coisas tiveram de ser tão dolorosas E na lágrima de quem chora O coração pergunta Por que Deus não impediu Tamanho sofrimento Quer saber se ele vai transformar a situação Se ele vai diminuir a dor E saber disso é coisa importante para muita gente Quando me pediram para escrever este livro Fiquei feliz Sorri agradecido Sabendo que se trata de coisa importante Porque tudo importa Quando a gente fala de dor e de cura A gente fala de dor Porque debaixo da expressão Dom das lágrimas Está guardada toda a dor humana Que se manifesta no coração das pessoas Tais como o cansaço e a opressão Falar em dom das lágrimas É também falar de cura Porque a Sagrada Escritura afirma para nós O que foi dito a Ezequias da parte de Deus Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Por isso vou curar-te Deus é aquele que enxuga as lágrimas E traz o alívio É ele quem cura e revigora Quem quiser experimentar isso Precisa apenas entender Que a palavra de Deus Tem uma maneira própria de tratar a dor E de curar a alma e o corpo Ela faz com que a gente veja o problema Debaixo de uma nova luz A luz da fé Sendo assim Posso lhe garantir Que antes mesmo de terminar esse livro Você encontrará aqui a palavra de Deus E a força do Espírito Santo Que serão remédio para a sua vida Eles têm o poder de curar as enfermidades da alma Aliviar as dores E fechar inúmeras feridas Certamente Será uma feliz experiência do amor como fonte de cura Das lágrimas como dom de Deus Porque é um tipo de lágrimas Não são todas Que é dom de Deus E vamos também tratar da dor Isso no duplo sentido da palavra tratar Primeiro porque vamos falar sobre a dor Segundo Porque vamos tratá-la de forma que fique curada A dor é curada com o amor Na vida existem muitas coisas importantes A serem consideradas quando se fala de sofrimento Mas nenhuma delas é comparável ao amor Quem ainda não se convenceu disso Pode ficar tranquilo Porque vai se convencer Não aprendi isso nos livros Aprendi com a vida Descobri que amar tem a ver com respeitar a dor dos outros E ter coragem de enxugar suas lágrimas Entendi que tudo o que as pessoas desejam É alguém que as ame de uma maneira forte e constante Com aquele tipo de carinho que dispensa palavras Que não fique criticando o tempo todo Mas que é um braço estendido na hora em que a gente mais precisa Encontrar alguém assim é uma alegria E põe a gente feliz Há pessoas que têm o dom de consolar E de levar a beleza por onde elas passam Parece que carregam na boca um pedaço do céu E os seus rostos têm a clareza e o frescor de uma manhã de sol Não nos enganemos Tornaram-se assim à custa de muitas lágrimas Formaram-se na escola do sofrimento São frascos de perfume que quebrados pela vida Exalam a mais encantadora fragrância O amor Acho bonito quando os sábios dizem Que é pela inteligência e pelo caráter Que a pessoa resplandece as qualidades que tem Só não consigo concordar inteiramente Não é que eu seja contra Simplesmente acho que é pouco Porque o caráter e a inteligência podem impressionar Mas é o amor que damos a alguém Que nos faz brilhantes e inesquecíveis em sua vida Não basta ser inteligente Ter caráter não chega É preciso amar O amor torna as pessoas indispensáveis Se eu amo, eu preciso de você E isso me faz melhor Se eu amo, passo a gostar mais da sua voz do que da minha Então calo para você falar E ao escutar, estarei amando Por isso, se você quiser acender um sorriso Iluminar um coração Ou acordar a esperança em alguém Precisa lembrar-se de uma coisa As pessoas se alegram com sua inteligência Apreciam o seu caráter Mas precisam do seu amor O amor tem o poder de transformar todas as coisas Destrancar todas as portas E curar enfermidades Só ele faz luzir nossos talentos E resplandecer quem a gente é Então se você calar Cale com amor Se gritar, grite com amor Se corrigir alguém Corrija com amor Se chorar, chore com amor E se perdoar Perdoe com amor Se você tiver o amor enraizado em você Diz um antigo profeta Nenhuma coisa Se não ele Serão seus frutos E todos se aproximarão O amor é remédio E alívio no meio do sofrimento Quando o amor E a dor se abraçam A Sagrada Escritura diz Que Deus é aquele Que não sente prazer Com os nossos sofrimentos Mas ao contrário É ele quem traz a calma Depois da tempestade É ele quem ouve Nossos gemidos E enxuga as nossas lágrimas Derramando alegria Mas quando não se crê em Deus O sofrimento vira desespero Porque há situações Em que a dor bate de um jeito Que parece rasgar A alma em pedaços Nessa hora É que a pessoa Pensa loucuras E faz besteiras Não quer se matar Quer matar a dor Que é muita E não conseguindo chora Mas quando não se crê em Deus O sofrimento vira desespero Porque há situações Em que a dor bate de um jeito Que parece rasgar a alma em pedaços Nessa hora É que a pessoa Pensa loucuras E faz besteiras Não quer se matar Quer matar a dor Que é muita E não conseguindo chora Parece que todo sofrimento Aperta mais Quando a gente não entende O que está acontecendo Surge o grito Meu Deus Por quê? Quem sofre Quer entender a própria dor Mas por que ele foi embora Com outra? Desde quando ele parou De me amar Porque ela tinha De se envolver Com más companhias Eu avisei tantas vezes Por que você está Assim tão distante Tão frio O que foi que fiz Dessa vez? A pergunta Vem pela simples razão De que pior do que sofrer É sofrer sem saber por quê Uma dor que a gente entende É uma dor que dói menos Já ouvi dizer Que a gente faz a pergunta errada Deveríamos procurar saber Não o porquê Mas para que essas coisas Nos acontecem? Isso a fim de dar um sentido Ao nosso sofrimento Sofrer sem sentido Sofrer sem razão E sem entender o motivo É pesado demais É desesperador Vai esmagando o coração Dentro do peito Aos poucos Vai sufocando a alma Quando há uma razão Para a dor Ela parece ficar menor E já não assusta tanto Se é para que o meu filho viva Eu aceito tirar um rim Se vou salvar alguém que amo Corro o risco Submeto-me a uma cirurgia Entro em luta contra um bandido Enfrento um animal selvagem Há pouco tempo Vi em uma reportagem Que um pai havia enfiado o braço Na garganta de um jacaré Para libertar o filho abocanhado É que para salvar quem a gente ama Tem sentido perder um braço E a dor se torna um preço pequeno a pagar Contudo Se o incêndio levou embora Todo o patrimônio Se a pessoa perdeu a vida Se o neném nasceu sem um bracinho Ou se o câncer já se espalhou De nada adiantam as perguntas Respostas não mudam a tragédia Também não adianta dizer Que o acontecido era a vontade de Deus Porque não é verdade E não foi um castigo do céu Deus é pai E não um carrasco cruel É pena que diante de situações Tão delicadas e dolorosas Ainda haja quem diga Foi a vontade de Deus Ou Só pode ser castigo Jesus veio nos revelar Que o pai do céu é amor E que ele desce de pressa Para socorrer quem está sofrendo Ele não vem para castigar Mas para ajudar e salvar O que estava perdido Outro dia Passei por uma plantação de girassóis Que coisa bonita O campo imenso Forrado de verde e amarelo Bem brasileiro No meio da plantação Uma casinha branca e azul Quem os plantou Amava as flores Sorria da janela Todo satisfeito De repente Em minha imaginação As labaredas sobem Pela madrugada E quando amanhece o dia Nada resta além de cinzas Durante a noite O campo pegou fogo Foi-se a beleza Foi-se a alegria No rosto triste do dono Apenas uma pergunta O que foi que aconteceu? Alguém tentando responder diz Foi Deus quem atiou o fogo Era vontade dele Ele sabe o que faz Talvez seja castigo Por causa de um de seus pecados Mas de dentro da casa Uma criança ouve a conversa E sai de lá gritando Não Não é verdade Deus não atiou o fogo Deus amava os girassóis Foi um acidente Nós é que os regamos pouco Alguém pode ter jogado um cigarro Pode ter sido um inimigo Quem causou o incêndio Então na minha fantasia Olho de novo Para o campo queimado E vejo ao longe A imagem de uma pessoa Retirando a sujeira Arando e adubando Pacientemente a terra Para de novo Fazer dela um jardim É Deus que veio ajudar Se diante da nossa vida Despedaçada Perguntarmos Onde é que está Deus? A resposta é Ajuntando os cacos Para nos ajudar A reconstruí-la Deus não é a causa Do sofrimento Ele não quer E não pode fazer o mal A ninguém Mas uma coisa é certa Ele está sempre Ao lado de quem sofre Oração para desvencilhar-se Da tristeza E depressão É pelo seu nome Que chamo O bondoso Espírito Santo O Senhor é amigo fiel É ajuda em qualquer circunstância Está sempre comigo Especialmente neste momento Reconheço minha necessidade Do seu auxílio Principalmente quando as situações Se tornam difíceis E as minhas forças Começam a faltar Eu sei que posso clamar Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por mim Quem será contra mim? Sim, eu creio Creio na sua presença Creio que está do meu lado Creio que o Senhor É a meu favor E que me cobre Com seu amor e proteção Espírito Santo A sua bondade Não tem limites Pelo fogo do seu amor Aquece E conforta O meu coração Confio no seu cuidado E na sua proteção Para comigo Sei que não cai um fio De cabelo Da minha cabeça Sem que o Senhor O veja Por isso peço Em nome de Jesus Vem sobre mim agora E preencha o meu coração Com a sua paz E alegria Eu invoco o Senhor Sou necessitado E peço ao Pai do céu Que olhe para mim Durante a sua oração E venha me tocar Me curar E socorrer Meu Pai querido Atenda a minha súplica Sei que o Senhor Fará o que for melhor Para mim O Senhor está acima De todo o mal E de toda a desgraça Não há nada Que seja impossível E nem mesmo difícil Para o Senhor De toda a situação Dolorosa e sofrida O Senhor pode tirar um bem Creio que o Senhor Pode transformar Em vitória Toda e qualquer Situação de derrota Põe sua mão Sobre tudo O que em minha vida Precisa ser mudado Ajude-me Senhor A crer Apesar de todo o sofrimento No meio dessa luta Redobre a minha fé Renove minhas forças Hoje mesmo Preciso experimentar Que a minha vida Não está sem controle Pois o Seu amor de Pai Está presente Em todos os momentos Da minha história É o Senhor Quem dirige a minha vida O Senhor Que nunca me abandonou Eu me entrego Em Seus braços Eu confio Em Seu amor Confio E assumo O amor Que o Senhor Tem por mim É um amor maior Do que o amor Da minha própria mãe E sabendo que o Senhor Me conhece melhor Do que ninguém Eu peço Ajude-me O Senhor Pode tudo O Senhor Me ama O Senhor Há de me livrar Por isso Por isso meu Pai querido Eu peço agora Em nome de Jesus Cristo E pela força do Seu Espírito Santo Seja a minha cura Sare a minha dor Seja o meu alívio Liberte-me De toda a tristeza Desfaça a minha angústia Arranque-me A essa depressão Afaste toda a solidão Lance para longe de mim Toda a ação maligna Feche as feridas Que se abriram Em minha alma Fortaleça o meu coração Dê-me coragem Para perdoar E pedir perdão Que neste livro Eu viva um processo de cura E que até o final Eu seja de tal maneira Transformado Que todos os que olharem Para mim digam O Senhor fez por ele Grandes coisas Tornou uma pessoa nova Fez dele uma nova criatura Por essa razão Deixo cair aos seus pés Toda a tristeza e depressão Eu lhe entrego Senhor A minha dor O meu sofrimento As minhas penas Os meus sacrifícios Todas as minhas lágrimas Entrego também Todo o meu desejo De mudar e de ser melhor Ilumine o meu caminho Dê-me força Em minha fraqueza Derrame sobre mim A doce ternura Do Espírito Santo Envie-o sobre mim Ele me levantará E fortalecerá Célio em meu coração Para que eu não mais Entristeça Nem apague em meu coração O seu fogo que santifica Senhor Jesus Escute a oração Que faço ao Pai Em seu nome E guarde-me debaixo Por mim Grandes coisas É por isso Que eu exulto De alegria Toca livros Baixe o aplicativo E termine essa história Conosco Para que eu não mais